O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, recebeu na última sexta-feira o senador Raimundo Lira, presidente da Comissão Especial, que analisa o pedido de impeachment. O parlamentar veio ao Supremo tirar dúvidas jurídicas a respeito da condução do processo. O presidente da Comissão Especial do Impeachment foi recebido para falar sobre as próximas etapas do rito no Senado Federal. A comissão deve votar a admissibilidade do processo contra a presidente da República. Caso o pedido seja aceito, ele deverá passar pelo crivo do plenário do Senado. Admitida a denúncia, a comissão começará a discutir o mérito da acusação em uma segunda fase. O senador Raimundo Lira acertou com o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal os detalhes sobre a condução de recursos que poderão ser apresentados em última instância diretamente ao presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski.